Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conectados. Dessa vez eu quero falar com vocês sobre batismo, mas antes de qualquer coisa não esqueça, se inscreve aqui no nosso canal, deixa aí o seu like e manda esse vídeo para o maior número de pessoas possível que você puder, ok? Vamos lá então. Quero falar com vocês aqui hoje cinco coisas que você precisa saber sobre o batismo nas águas. Primeira coisa que você precisa saber, é uma ordenança de Jesus. Mateus capítulo 28 verso 19 diz assim, Portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizandos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo é uma ordenança, Jesus deixou isso como uma missão para nós, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segunda coisa que você precisa saber, é que o batismo é um ato externo que revela uma crença interna. É um ato externo que revela uma crença interna. Lucas capítulo 12 verso de número 8 diz assim, Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante dos anjos e de Deus. Então o batismo é mais do que você só entrar na água ali e sair, não, isso é algo espiritual que está acontecendo. É uma confissão externa que revela aquilo que você crê internamente. Você está confessando Jesus diante dos homens e ele diz, Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Terceira coisa é que é uma manifestação de fé. Jesus diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Então o teu batismo é uma manifestação de fé. Um ato então externo que revela uma crença interna, uma manifestação de fé. É assim, eu sou casado. Se eu tirar essa aliança, eu continuo casado. Mas por que eu ando com essa aliança? Porque isso aqui é um ato externo. É algo externo que revela algo interno. Meu casamento vai muito além dessa aliança que está no meu dedo. Meu casamento é uma aliança espiritual, íntima, que eu tenho com a minha esposa. Então quando você se batiza, o que você está fazendo? Você está afirmando a sua aliança com Deus. Para que todos vejam que você tem uma aliança com Jesus Cristo. Então é um ato externo que revela a sua fé aí dentro do seu coração. Quarta coisa que você precisa saber sobre o batismo é que é uma decisão pessoal fruto de arrependimento. Uma decisão pessoal que é um fruto de arrependimento. Qual que era a pregação de Jesus? Qual que era a pregação de Pedro? Qual que era a pregação de João Batista? Eles diziam, arrependam-se. Olha só, Atos capítulo 2, verso 28. Pedro, depois do Pentecostes, está pregando ali. E o que ele diz? Arrependam-se. E cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Então é uma decisão pessoal que é fruto de arrependimento. O que é arrependimento, David? Arrependimento é quando eu faço algo errado e de repente eu fico triste porque sei que fiz algo errado? Não, cara. Vai muito além disso. Arrependimento é uma metanoia. Você deve ter ouvido essa palavra em algum momento da sua vida. O que significa essa palavra? Arrependimento é uma mudança de mente. Uma mudança de curso. É como se você estivesse indo numa avenida, você encontra uma rotatória e você faz o contorno. Você estava indo na direção sul e faz o contorno e agora está indo na direção norte. Então é uma mudança completa de mente. O que a Bíblia diz? Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Agora trabalhe para que possa ajudar o próximo. Então é uma mudança completa de mentalidade. Então o batismo vai ser um fruto do teu arrependimento. Você se arrependeu, creu em Jesus e agora vai confessar ele diante dos homens. Amém? Quinta coisa que você precisa saber sobre o batismo. O batismo é um novo começo. Eu amo, eu amo de verdade. Segunda Coríntios capítulo 5 verso 17 que diz Portanto se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O batismo é um novo começo. O batismo foi um novo começo para mim. O batismo foi um novo começo para muita gente que está assistindo aqui agora. E vai ser um novo começo para você que ainda não se batizou. Olha só. Uma das simbologias de batismo é quando Israel está saindo do Egito e passa pelo mar. As águas se abrem e eles passam pelo mar. Eles eram escravos antes de passarem pelas águas. Eles tinham uma vida miserável antes de passar pelas águas. Eles viviam em uma situação completamente desfavorável antes de passar pelas águas. Mas depois que eles passam pelas águas eles deixam tudo isso para trás. E seguem em um novo propósito para uma situação de promessa. Eles seguem agora para um novo sonho. E eles passam a viver de uma maneira livre. Então o batismo marca um novo começo na minha e na sua vida também. E tem muita gente que pergunta. Olha, mas eu ainda fumo. Eu ainda tenho esse problema. Eu tenho aquele. Deixa eu te dizer. Esquece tudo isso. Creia que Jesus é o Senhor da sua vida. Confesse Ele diante dos homens. E o resto Ele vai tratar na sua vida. Pode ter certeza disso. Então, cinco coisas aqui que eu falei para você. O batismo é uma ordenança de Jesus. Ele é um ato externo que revela uma crença interna. Ele é uma manifestação de fé. O que é uma manifestação? É tornar visível. Já falamos sobre isso em outros vídeos. O batismo é uma decisão pessoal. Fruto de arrependimento. E ele é também um novo começo. Ele marca um novo começo na sua vida. Amém? Cara, agora você já parou para pensar. Analisando esses cinco pontos que eu te passei. Por que Jesus se batizou? Jesus, por acaso, tinha que cumprir a sua própria ordenança? Jesus, Ele tinha que revelar a sua fé interna? Jesus, por acaso, tinha algum arrependimento de algum pecado? Claro que não. A Bíblia diz que nele não havia pecado. Que Ele não cometeu pecado algum. Então, por que Jesus se batizou? O primeiro ponto que eu passo aqui para você é que foi por uma questão de identificação. Jesus se batizou para que nos identificássemos com Ele. Ele nunca pecou, mas a Bíblia diz que Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Eu amo quando a Bíblia diz que Ele, mesmo sendo Deus, não considerou isso que era algo que Ele deveria se apegar. Mas se esvaziou de si mesmo até se encontrar em forma humana. Ele se batizou ali por uma questão de identificação. Um outro ponto que eu vejo do porquê Ele se batizou foi para inaugurar um novo tempo. Lembra que a gente disse que um dos pontos importantes do batismo é para inaugurar um novo tempo nas nossas vidas? Quem era Jesus antes do batismo? Era um carpinteiro. E pouco se ouve falar sobre a história de Jesus antes do batismo. Agora, depois do batismo, existe uma história linda de um homem que passou por essa terra trazendo boas novas, curando enfermos, expulsando demônios. Jesus se batizou também para inaugurar um novo tempo na sua vida. Um outro ponto aqui para a gente poder encerrar. Então, por que Jesus se batizou? Para uma aprovação do Pai diante dos homens. A Bíblia diz lá em Mateus 3 que logo que Ele se levantou das águas, uma voz veio dos céus. Um Espírito Santo desceu sobre Ele como pomba e uma voz veio dos céus dizendo, Este é o meu Filho amado em quem eu tenho muito prazer. Ele se batizou para que houvesse então uma aprovação do Pai diante dos homens. Aleluia! Eu quero te dizer que o batismo é algo importantíssimo para as nossas vidas. Procure imediatamente um pastor. Procure alguém, um líder, para que você possa falar sobre isso e agendar o mais rápido possível o seu batismo. Jesus disse, Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Se você crer, não precisa de mais nada, cara. Na Bíblia era assim, o cara confessava Jesus e já era batizado. Se você crer no seu coração que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, Se você está na hora de você confessar isso diante dos homens e a maneira como nós fazemos isso é o batismo. Amém? Se você tem alguma dúvida sobre este assunto, Mande pra gente uma mensagem, manda lá no meu Instagram, Arroba David MC Rosa, Manda lá no Instagram do Conexão ICM ou da Igreja Cristã Mundial e a gente vai estar respondendo. Se você tiver sugestões de outros assuntos pra gente tratar aqui, Manda aí também as suas sugestões que é muito importante. Não esquece de deixar o seu like e de enviar pros seus amigos esse vídeo. Mande aí pra algum amigo que ainda não é batizado. Beleza? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.